Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube. Novo Caminhão, J-Som Predador. Pega a visão do caqueado, vai! Pega a visão, pega a visão, pega a visão... Vai, 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 vai... Trapa, trepa, trepa, trepa... E a galera não para de dançar de jeito nenhum! Tremendo, tremendo, tremendo... Nossa galera de Santana daquele jeito! Pega a visão, pega a visão... O Predador chegou! Ela chega a piscar quando eu par... Caminhão! Ela vem mamando sem parar... Aonde, bebê? Peguei ela atrás do caminhão... O Predador! Ela vem me dando centa... Prendador! É que ela foge muito bem... Igual ela eu acho que não tem... Igual de quatro novinha você é... Predador! Predador! Esse Predador! Faz o P de Predador! E a minha patroa Elisange, ela já tá mil grau por ali! J-Sum... Oito mil é... Entra de novo, recalcado aqui pra tu... Não entra no meu caminho... DJ David Show! O geral é fininho... Olha só, preste atenção... É só catucadão, catucatucatucadão... É só catucadão, catucatucatucatão... É só catucadão, catucatucatão... Olha só piranha... Olha só piranha! Acelera aí, acelera aí, acelera aí! Cadê a minha galera que veio de moto hoje aí? Começa a acelerar! Começa a acelerar! Acelera, 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 acelera! É o barulho da 160, tá cantando até de manhã! Não pode me ver na rua, ela muda o semblante Não pode me ver na rua, que já muda o semblante Sabe o sabor de dona, quer dar pra traficante Quer dar pra traficante, quer dar pra traficante Fala meu parceiro, já é o Santos Ele, o Rodenilson, dá toda essa galera aí com a gente E aí, equipe No trecho, dá todo mundo aí Dá pra traficante, sempre na disciplina Sempre com fé no chão, nós é o certo pelo certo Nós é treino feito a não Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Ela gosta de hoje e por isso ela passa foda O DJ que tá tocando, ninguém vai ficar parado Eu sei que numa banca Tem sempre uma galera que gosta de beber e de endoidar É verdade Mas numa banca tem aquele que se destaca no caqueado Vai começar o caqueado Começar o caqueado Tem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Bora Val, solta o mariva Quem tem amigo viado, dá um grito aí Quem tem amigo liso, dá um grito aí Só quem tem vizinho fofoqueiro faz barulho Joga pra cima, joga pra cima 3, 2, 1 E essa pantera quem comanda? David Show que comanda a pantera cor de rosa Vai, vai, faz ela dançar Vai, faz, faz ela dançar Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Viciado nessa porra de fazer o caqueado O DJ tava tocando, eu não sei ficar parado O David que vai tocando, eu não sei ficar parado Olha o Pitbull, o Pitbull raivado Vou mandar o refrão, a galinha Vou mandar o refrão, a novinha Vem dançar, vem dançar, vem dançar A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem E a novinha é dançar, a novinha é dançar A novinha é dançar, a novinha é dançar Dançar, dançar Vou mandar o refrão, não preciso de citado Vou mandar o refrão, não preciso de citado E truadão de whisky no modo Pitbull brabo E truadão de whisky no modo Pitbull brabo Os cabelos dela, vai Pitbull Joga, joga a mãozinha Joga, joga a mãozinha Ei! Cagueta, caguete da favela E toda a minha galera da equipe Deus é fiel Já já eu vou dizer Diretamente de concórdia Alô meu grande amigo Childo Olha além de daquele jeito E a Ivaneide O quarto mandamento É difícil de falar Favela é boa A escola me decidi a te roubar O quinto mandamento Vou ladrão estou Vou rascar de três O safado é o brilhador Voz é Pitbull com picadilha de ladrão 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 Agora que já já tem show! O Toninho Black e ele E toda a nossa galera aqui com a gente O Aroca Rapaz o cara tá doidão Acabou, não sei mais O tempo não quis ajudar A culpa Culpa minha E me apaixonar Os forasteiros Agora estou De concorra, olha ele deu o biruta Canta Uma história linda Ainda não tem fim Sei, mas estou sofrendo Por esse alguém Quero ver tu cantar, senhor Quando estou em silêncio Ainda recordo Meu grande parceiro de Ney, o Júnior Motos Essa galera da Revoada Tá aqui com a gente E os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo vê-lo Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar O que você não quer? Não vou evitar Escutei até os meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Não, 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 não Pra aquela pessoa que jurou Nunca perdoar o que fez Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentado A repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Ei, 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 ei Eu sei que contigo Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Alô, Tafara é o rei da Revoada de Bujaru E tu magoou Tá aqui Mas tu tem amor Eu quero bis E eu estou disposto A esquecer tudo Promete, vai Então promete Que é a última vez Que tu magoas meu coração E diz que não vai acontecer Pega essa caçada Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Jota som predador O que vivemos não morreu um instante O que vivemos foi real Olha o Alexandre Já já vai dançar o Vucu Vucu, meu irmão Ei, ei, ei Você pode me dizer Esse é Sei que não é O predador Não vem te fugir, meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz A mulher sincera canta aí Eu era uma menina e você não se importava E agora? Me achava nova, boba, que não ia dar Sempre foi fiel Agora que pensei você não para de olhar Quando o mundo gira Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá É, 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 tudo muda É sim! Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra eu me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você David Show Todo mundo te importou Nosso amor é verdadeiro E você Predador Descansa em algum tempo longe Não quero Jota, jota, sou o predador Não importa Desauté, pé, 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 é a morte Eu vou sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor, não chora Não chora não, bebê Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Ei, doida! Jota, sou o predador Pra quem não deve nada pra ninguém Canta aí Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Tá solteira? Aqui no Jota Sul E a nossa galera da Revoada É muito Gê Um abraço aqui do DevG Eu não sei mais o que é certo Difícil é ver Olha o Taparé, o Val já falou, não tinha agonia E a pisa que tu vai pegar hoje, tu chegando cedo, amanhã É a mesma Difícil é ver Sentir Quantas duas é certo pra mim Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira A mulher que é decidida Pintei O meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Olha só, olha só, olha só, olha só Só quem tem mais de 20 anos e tá na Revoada Joga o bracinho pra cima, é que eu quero ver Os cara doido Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal Sal, sal, dá-lhe sal Sal, sal, sal na Revoada Já virou mais uma É a letra mais difícil que existe na música Racine Racine E toda a nossa galera do bairro novo Endoidando o cabeção já aqui no Predador Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital O cenário é leve Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Vem aí, moleque Vem no caqueado, caqueado, caqueado Ei, David Show, mostra como é que faz Faça como é que é, faça como é que faz Faça como é que é, faça como é que faz Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Olha os cara doido, fazendo caqueado Olha os cara doido, fazendo caqueado Alô, Júnior, esse é parceiro nosso Vai dançando, vai dançando O irmãozinho Gil tá aqui com a gente E a nossa galera do bairro novo O Léo das Marcantes também tá sabendo Vai, moleque doido, faça como é que faz Vai, dá-lhe uma cerrada hoje no Moga, valendo Só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, ai, 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 ai Dança, 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 dança Pressão, inovação, estrutura e muita pólvora Você encontra aqui no Jota Som Predador Quem vai amanhecer na rua, dá um grito aí que eu quero ouvir Quem vai até de manhã, dá um grito bem alto Quem sabe canta essa daqui Cinco da manhã, um dia amanhã cem Na pista ainda tem camada correndo O letro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Bora, Guxi, Jota Som Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não manha Pega a história do Tafarel Procurando área pra ligar pra ela O baqueiro pra chorei Chorei Na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Aí o Val falou pro Tafa Calma Olha o Bruninho Olha o rei da batata Um abraço do David Saudade da minha morena Chorei E aqui em Concórdia Diretamente do sexto Sexto Encontro do Motivo Começa uma linda história Aqui no Jota Som Olha aqui em cima da manhã O trio David, Johnny e Denis Predador A caçada do Predador começou Chamou Chorei Na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei E na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Quando peguei, viga louca Tô de muletão e toca Acabou meu plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha O salve na novinha Se trombar com os coxinha Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado Busso com dinheiro Tô fumando água Os parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro Meu DJ Gaia dos Santos Tô com a nossa galera da Revoada Aqui com a gente Valeu demais Um abraço do David O espírito nós é guito vivo Nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinha Que eu sou suspeito e crise Foda, bota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo... Um abraço meu parceiro De onde considerado E a galera do Bar Central Eita galera do Bar Central Uma loucura O Marcelinho do Homem Velho Rogerinho das Teses E a galera de Santana do Gabino Aqui com a gente A parceria que deu certo Pra quem vai amanhecer Os barulhos Cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo Política E a galera já foi o quê? Repetir pra te escutar Com a tua patroa Vou pra lá de Deus Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada Mas com a mente nela O baqueiro pra sofrer Eu chorei Na maqueijada Eu chorei O Léo mais marcante já falou A nossa música lembrei Hoje e amanhã Eu chorei Aliás, ontem e hoje No Jota Son Eita, Léo Eu chorei Na maqueijada Eu chorei O Diel Motos Aqui presente com toda a sua equipe Alô, Diel Eu chorei 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 Saudades da minha manhã Eu chorei Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtir Oh, bebezão Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quitada, no teu rebolado Que amor O parceiro Gandola Ele, o Gaiato, o Santos Os brothers, tô aqui Brota na minha casa Eu vou te dar o chão vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chão vendado Toma, toma, vá pro, vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro, vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro, vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro, vá pro Se liga, dedo Toma, toma, vá pro, vá pro Toma esculagem Toma, toma DJ David Show DJ David Show Mixando as mais tocadas do planeta Pra você Pra você Dança Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo Você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Bora minha amiga Dani Já tá procurando um parceiro pra dançar aqui no Jotação Você está diante do Predador Você está frente a frente com Jotação, o Predador Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu amor Já já a pressão aumenta Então bora dançar um pouquinho Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der E a nossa galera de Santana do Capim Está curtindo tudo Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Um abraço aqui da família Jotações É parceiro nosso Amigo Eu te amo tanto Tô sempre namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida das amigas A bolsa e me ligar falando E me ligar falando Te amo Me perdoar Você tem namorado moça Você tem namorado moça Bora roxa Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Eu sei que tu tem cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei E a galera do bar central Tá aqui igual a gente Quero ser Quero ser Alô Tafas Só não vale chorar Amigo Tu sabe Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Bora papugini Bora tomar uma E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Dançando no Jotação Nossas mãos No mesmo volante Jotação Jotação Predador Na lua E em direção E a lua Maestro David Show Fazendo você dançar Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E senti um lábio Já passei por isso Aí tu vai dançando assim Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sai morrendo Também já fiz Bora tatar No mesmo volante Jotação Jotação Eu já Eu acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de imaturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de imaturidade Aqui no J-Sum você dança As melhores e as principais Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar J-Sum E por dentro querendo rir O predador Aí foi o suficiente pra inventar O chorinho das teses Já falou Quem toca na tradicional aniversário dele É ele Prendando 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 Bora Gaiato O que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Igote e cedei Agora J-Sum J-Sum Predator A maior pressão de Concórdia E do Vale do Acara Ok, vamos fazer As batidas marcantes Vai se encontrando Três, dois, um Chimando um abração aí Tô na nossa equipe A chulona Do quilômetro 4 Já curtindo as melhores Um abraço do David Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você, só você é Meu grande amor Especial Meu grande vacino negro Olha o rei do bilhá Tá na área O Cássio Da FNS Autopeças Um abraço com o carinho Solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar Alô, bim da galera Do Espaço Taperinha Predator Essa aí é de peso Meu irmão Jota som Predador Bora dançar Aí Johnny, puxa pra dançar Que eu quero ver Meu parceiro Guilherme Do supermercado Rocha Ele e toda assessoria Tá aqui com a gente Alô, Gui E a galera do bar Central Tá todo mundo aqui Com a gente Bora, Val Bora, Val Bora, Val Do Mariva Lênis, Bela Predador O Predador chegou Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo se amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Que é poder Conhecer De amar O meu grande parceiro Tá ele Ele e o Coringa E o meu amigo DG O Jack Jack Dado Tá todo mundo aí Com a gente Da barbearia Do Samuel O Joe E a galera B13 E se já me disse Não destruiu Meu coração Meu coração Meu coração Essas marcantes Claro que não sei De você bebendo Sua Heineken Sua Skol Bem gelada E o Moga Só na manga Ali na iluminação Bora, Moga Predador Esse é Esse é O Predador Deportando o tempo Procurei Sentir um grande amor Assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Como não lembrar Foi você do Cássio Só você Só você Só você Só você Um grande amor E passe o tempo que passa Um dia você É as melhores do sexto encontro Dos automotivos E o David toca um pouquinho de calma Agora é o Caminhão Jota Som Porra Chega Chega vem na mente Meu irmão Se fica dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Como você é tua vida perfeita E esses corrisos A partir do mundo De que a vida não era minha Ela tem com ela E que tal outro lugar Pra passar do que a minha vida Você escolhe O que a minha vida O que a minha vida Vai se matar Com uma dose de alegria Tudo você completa no dia Vem ser a minha tremada Só que esse ano Meu feriado Meu remédio controlado Nunca desarranhado É que eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vem ser a minha tremada Só que esse ano Meu feriado Meu remédio controlado Nunca desarranhado É que eu te amo Te amo Só pra quem dá valor Naquele reggae E a galera do Bar Central Tá todo mundo aí Gostei DJ Gaiaco Seu irmãozinho Toda assessoria DJ David Show Bora Matheus Silva O Daniel Carvalho E a galera da Carretina Mega Deboche Tá aqui com a gente DJ David David Show Olha o Josivan Também tá ali Ele que tá com Oito mil reais No pixizinho A galera da Revoada Que é isso aqui Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Te amo Amo a porra nenhuma Só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra ir Só quem vai amanecer na rua Só quer extorquer meu dinheiro Só quer extorquer meu dinheiro Só dá pro do rodo e no pelo E aí, tapa bandido Só quer extorquer meu dinheiro Só dá pro seu dinheiro no pelo Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela suta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Ai quem voltou Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a Xota E a Ju Juta pro cajuba Voltei pras puta Voltei pras puta Só quem tá de rock doido Vai cantar assim ó Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai tu vai zoar Ai eu vou ter que zoar A puta pro teu amigo Ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou A puta pro amigo E aê Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O Bob e o Bacino Joy O Joy do Gol Lanterna Verde Da Liguagê De olho de menor Do P13 Da toda essa galera Alvinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Alvinha safadinha